Olá pessoal, bom dia. Aqui é o meu professor Paulo Rechal. Pessoal, eu trabalho com o professor Matri. Lembrando, pessoal, eu vou fazer alguns exercícios para vocês fazerem um caso. Nesse caso aqui eu vou fazer alguns exercícios para a gente fazer agilidade. Entenderam? Vamos lá. Vamos começar com o primeiro exercício. Antes de a gente começar com os exercícios, a gente vai alongar, beleza? Vamos lá. 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 Agora, o primeiro exercício de fazer o jiridorme é o meio de sono. Vamos voltar? Vamos diminuir aqui um pouquinho a escada. Seja manifestado aqui é o problema. Vamos voltar. Sempre respirando. Beleza, gente? Sempre respirando. Valeu, Zé? O próximo exercício, pessoal, é o seguinte. E assim, ó. Um volto. Um volto. correu, agachou, correu, agachou, correu, agachou, correu, agachou, o último, correu, agachou, beleza? O outro exercício eu vou fazer pra ele pegar, eu tô caindo de lado, botar mais aqui. Vamos lá. 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 Vamos lá.